E ó gente, com a chegada de períodos de altas temperaturas, como o nosso berriobró e o consumo de frutas, faz bem aí pra saúde do corpo humano, não é mesmo? Olha, as frutas, elas são uma forma eficaz e diversificada pra você se manter hidratada. A nossa repórter Delane foi conferir então quais as frutinhas aí gostosas, né, e que são recomendadas pro consumo nesse período do ano mais quente. Rodô, vamos ver! O berriobró chegou e com ele as altas temperaturas que desafiam os piauienses a se manterem hidratados e saudáveis. Nesse período de calor intenso, as frutas se tornam verdadeiras aliadas na hora de enfrentar o sol escaldante. Mas quais frutas são mais indicadas para esse período? Vamos descobrir? Frutas como melancia, melão, abacaxi e morango, por exemplo, são ricas em água, vitaminas e minerais, oferecendo refrescância e ajudando a repor os nutrientes perdidos pelo suor. Mas será que essas são as frutas mais consumidas pelos piauienses durante o berriobró? Rogério, quais são as principais frutas que você costuma consumir nesse período de berriobró? Bem, a gente procura consumir aquelas frutas que tem bastante água, né, melancia, melão, né, frutas que realmente traz um líquido, dá pra fazer um suco bem gostoso. Muito melancia, laranja, acabei de consumir uma manga ali, rapidinho, antes de voltar pro trabalho. Laranja, melancia, abacaxi, uva, gosto de uva também. Banana, que não deixa de desistir lá em casa, mas melancia também, a gente gosta de comprar muita melancia, maracujá, cerola, é isso que eu lembro, lembro dessas. A procura por frutas típicas dessa estação aumentam significativamente. Além das frutas mencionadas, outras variedades também ganham destaque. E hoje vamos conhecer as curiosidades sobre essas frutas e o porquê delas serem essenciais em períodos de calor. Segundo os especialistas, as frutas do verão não só hidratam, como também contribuem para uma alimentação equilibrada. Elas são uma excelente opção para lanches e sobremesas, mantendo o corpo nutrido sem sobrecarregá-lo com calorias extras. Conversamos com a nutricionista Camila Alencar, que nos explicou os benefícios dessas frutas para a saúde e deu dicas sobre quais frutas devem ser priorizadas. As principais frutas para serem consumidas nesse período são aquelas que tem bastante água e bastante fibra, que são mamão, melão, melancia, laranja, tangerina. E o interessante é que são frutas bastante acessíveis, o valor dessas frutas, principalmente nessa época, agora está muito bom. E elas alimentam, hidratam, são fontes de vitaminas, de minerais, elas também ajudam a regular o intestino, elas aumentam a saciedade também nessa época. O ideal é que elas sejam consumidas de duas a três vezes ao dia. Com a chegada do BR-Obró, a dica é investir em uma alimentação rica em frutas, garantindo hidratação e saúde para enfrentar as altas temperaturas. Além disso, lembre-se de consumir bastante água e manter uma dieta balanceada, para aproveitar o melhor do verão de forma saudável e saborosa.